Lá na festança de São João De lenço bem meio, camisa e escravo de escarço no chão Foi que o meu sonho viu esse peste Bebendo cachaça, pisando cachorro e cortando rojão Por esse caboclo piquei de uma lente e me pus a pensar Meus queixos tremiam no fundo do peito, senti um calor O que passei, agora sei Não era calor e nem era malência, era febre de amor Tô caidinha com o pão e pé Caboclo danado que tem vagalume no meio do oial Não tem mais jeito, tô malucando Por esse caboclo que entrou no meu peito e me faz suspirar Mas esse caboclo de sonho tão grande me pôs tentação E como um valendo mais nada pra nada O meu coração já resolvi Vou me entregar A esse caboclo que eu tenho amor Que no lão de alta vai A esse caboclo que entrou no meu peito e me pôs tentando A esse caboclo que entrou no meu peito e me pôs tentando A esse caboclo que entrou no meu peito e me pôs tentando